E aí, estamos de volta com um choque, ré, chuco, esse programa onde tá tudo na medida, onde tá tudo na certa, onde a vida é uma tesoura, onde o prazer é um laquê e a felicidade é uma ceramida. Agora, gente, nós vamos encerrar o nosso programa com uma música muito democrática, que resume o espírito desse programa, né Alexandre? Vem pra cá junto da gente, Alexandre. Esse programa é um programa que respeita todos os tipos de cabelo, né? É um programa totalmente democrático. Nós vamos acabar com a música dele, o grande mestre Michael Jackson, com Black or White, e vamos ver o Roger, o nosso outro talento, é cabelo ou peruca, dançando pra gente. Tchau, tchau, gente, até mais, Black or White, com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.